DJ Naldo da aparelhagem Matrix Revolution Chegou a hora do show, meu DJ! No escurinho, pra gente começar, senhor! Pra quem tá apaixonado pra começar, Naldinho! Na manha, na manha! Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderir Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender Grupo Matrix de Aparelhagem Só sei dizer Só sei que eu te amo Demais Nas noites sozinho É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Que eu te amo Já tá no teu momento Eu amo Palavras valem menos que o olhar Essa é linda demais, né? Pra gente começar Bem na manha, Vila Chão Bora sim, Naldinho! Mais um dia eu chegar Muito estranho Aquele momento romântico Pra você puxar a garotinha Deixa essa água no corpo E pro salão do Zabra, Naldinho Lembrar nosso banho Mais um dia eu chegar Muito louco Sucesso, Gaguinho! Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Minha nossa produção O seu briga, igual gente Cuida bem de mim O parceiro Rodrigo Palmin O nosso blaster De a pouquinho tem mais pó Agora começa a Vila Dentro de nós E o Anderson A nossa produção O Nigo G Começamos Vila Chão Vem amores da vida Que não são pra vida Pra quem tá apaixonado Aí vai Nesse caso eu e você Somos a prova viva Da Linaldo Vem comércio que o fim Nem passa na cabeça Até que o belo dia Esse dia chegue Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Nossa amiga Helena Samanta Leão As meninas ali Apesar de não se comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair na sua vida Seja um livramento Apesar de não se comover Apesar de não se comover Mesmo que toda Se segue cedo A maior saudade A maior saudade de todos os tempos Bem romântico, já já tem o nosso chão Parece que você sente cheio de bebida de ontem Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela A Samanta começou a alagrimar Me perguntando aonde você tá Onde minha saudade aperta é quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou quem tá vado Pra quem tá apaixonado, você entenda Vada, 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 vada Aí que mora o perigo, aí que eu caio vivo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que eu ganho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio vivo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que eu ganho pra quem já tá fodido Já ia ser sal, cachê Bora, pop Tá meio coisado hoje Vou entrar na palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que vai Começa a ruína Aí que mora o perigo, aí que eu caio vivo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que eu ganho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio vivo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Aquela mulher que tá brigada com seu ex Essa é a hora, olha Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada E atrás do seu bocado Ela puxou o celular e lembrou que ela tá bloqueada Olha a cagada Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Derrama a cerveja, meu irmão Essa é uma aqui que eu vou tocar agora Pra aquele cara que tem a ficha limpa Igual a ficha do Naldinho Quando você me toca Não arrepia a pele Olha só como é a parada Suas palavras não me cortam Mas me ferem Grupo Matrix de Aparelhazem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Lugo Marcelo Rodrigo Pop É o nosso chão e a gente vai seguindo o fluxo hoje Aqui no Viral Chão em Santana Pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Muda aquele jeitinho no Emê Vão Vão a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça servida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Vão a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça servida O macaxeiro homem do nosso cenário Eu vou sofrer, mas não vou recair Já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Maldinho, mais uma, mais uma Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim E agora, bebê? Pedi dedo no olho pra chorar E a galera já está lagrimando aqui Por dentro querendo rir Ao lado Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu... Minha sensação, Vila Show! A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E a gente já gravando o CD Embaixo hoje Aqui no Vila Show Eu vou beijar primeiro A partir de segunda-feira do meu canal do YouTube De Jinaldo Oliveira Chega lá e baixa o CD Dá-lhe, Naldon! Dá-lhe, Naldon! Dá-lhe, Naldon! Dá-lhe, Naldon! Dá-lhe, Naldon! Como acreditar que estamos separados Vem, Romântico, Ana Bânia! Conhecidos pelo orgulho Pra você puxar a garotinha pra dançar Vem comigo, vem! Isso fere o coração Dizer que eu não estou mal Seria um crime Só eu sei como é difícil Ficar longe de você Essa distância de nós dois Também machuca o meu coração Não vá negar nem ocultar O nosso amor supera Pra gente dançar, Garnadinho, maravilha, chão! Vem, segura forte a minha mão Deixar de orgulho, besta, eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar O meu esposo Michel abriu ali ao lado O patrão já tá no xingado Deixar de orgulho, besta, eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar Cantar segundo amor Simbora Vilachão Nossa onda começando bem, pai de água Bora dançar juntinho Bora lá Vem comigo Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso, amor Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade DJ Naldo Uhul! É DJ Naldo! Como eu queria estar junto de ti E aquele beijo Dar um beijo ardente Um beijo Um beijo Um beijo São amores que deixarão E no próximo sábado Uma emoção Tem o nosso Matriz Detornando as melhores Sábado é onde? Os que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores nos deixarão Sábado tem complexo, Saraiva! E o nosso Matriz Detornando as melhores Por lá! Todo mundo é convidado Pra curtir com a gente E o complexo, Saraiva! Bora, Pop! Puxa tua garota Vai pro Salão dos Águas! Bora na manha! Vila ao chão! Já já tem o nosso chão! Ainda como menino Eu tinha um sonho encantado Mim, minha filha! Amar, ter alguém, ser amado Me realiza Uma caixeira Coloca aqui no nosso net A marca que veste A empresa Matrix Duke Golden O nome de emoção Normalmente usado O patino mais estourado O meu coração No norte do Brasil O Duke Golden Esse é o nome Essa é a marca Porém a vida me chama Me faz novamente criança E diz que apenas quem ama Um dia seu sonho Pode realizar Eu só queria o amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Que há muito tempo escuto falar Só falar Minha namorada Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado está me ameaçando Dizem que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já está perigosa E você me beijando Que você me beijando Eu fico te agarrando Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Mas que esse cara agora Pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora Que você está decidida Se entregando de novo E aquela hora de machucar Naldinho Vamos lá E o nosso parceiro Cabelinho Nova Fortaleza Galera já chegando Juntinho com a gente Bora Cabelinho Pra cima garoto Começa aí Naldo Seu namorado está me ameaçando Dizem que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada No nosso caso Não dá mais pra disfarçar E assim vai Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Mas que esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada E a gente já convida A gente já convida a galera de Santana Perdidos no tempo A gente começa a assim A gente é assim A gente é assim Poxa como a gente se ama A gente se ama A gente se ama Poxa como a gente se ama O macaxeira Comigo vem Vai esquentando o vinho Vai no passinho Começando Começa 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 Tijinaldo Começa Começa No passinho Vai O macaxeira Segundo O da Liguitari Minamarca O Tijinaldo G Banda Amazon Já estamos gravando Do Novo e Vasco Mungi Santana Do Vila Show Vem meu matrícia Vem cá minha vida Vem cá minha vida Preciso te ter Perdoa-se Te fiz sofrer Não quero outro alguém Eu só quero você Meu amor Baby vem me amei Lembro dos Brasil Volte logo pra mim Onde eu ando Lembro de você Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Não sabem se eu me na família Riúna e Multimarcas Já marcando o Brasileiro Hoje aqui no Vila A referência da Duke Golden Aqui em Santana Tamo junto, garoto Gira aqui Gira aqui Gira aqui Gira Bora Vila Chão Tá no comecinho Com o chão Já já te importa Apareceu Naldinho Olha a Marcante E a Marcante Viaja Pra se falar de amor Eu tenho que marchar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero É me refazer Segura o Vila Eu não me vejo mais Me entregando a outra E você, você Você Periu meus sentimentos Mentiu Me usou E não quer mais Dali Outro amor Outro amor Outro amor Machador Gira que gira O Namarcante O pra galera Viaja em Santana Bora acelera Naldinho Acelera Grupo Matrix Grupo Matrix O teu olhar O teu olhar Que me desarma O teu sorriso Que me encanta Apaixonado Suas palavras Sua voz Será que tudo Isso é um sonho Realidade Bora acelerando Samanta Leão Samanta Leão Mela de ao lado Nossa amiga Lana A esposa Michelle Abreu Sempre que o briga Vamos lá Aquele gentilho No Vila Bora bebê E esse é o nosso Matrix Hoje pra você Vem 24 horas Pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Não dá mais Para te esquecer Meu som do Matrix É um som de qualidade Sabe como queria Tanto te conhecer Transparante Gira 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 Vila Vila Bora Rodrigo Sem você o tempo é longo Nosso blasto aqui do Lajinho Forte o sentimento que tem Em companhia dele Meu parceiro Anderson Galera da nossa produção Desde ontem na batalha Meu irmão Você é dona dos meus sonhos Fiquei imaginando A tua boca dizendo assim Chama que ela vem Vem pra mim Você parece criança Que precisa aprender O meu amor Se eu for fora A vida continua Eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você menos esperar Rola balançando Vila ao chão Quando o ano estiver Ali eu vou desgastar E aquela época Boa não Vila 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 Grupo Matrix De aparelhagem Segura Bebê Começa O som que toca no Vila 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 Quando estou sozinho Mesmo sem querer Só penso em você Só penso em você Entro no seu Orgut Fico no seu amor Fico admirando você Todo esse sentimento Já já, já já tem o Rodrigo Já já tem o Rodrigo Pop Bora falar de amor Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Uma doce mentira Uma doce mentira Você não cuidou Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Michelle Abreu Mas eu te amo Eu venci Terce Eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Quem sabe canta Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti E a cervejada do Vila Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti Minha luz O meu cenário Quando tu me der um sorriso Eu te dou bem Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Você tá com medo Pra minha filha Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí Deixa o vetro tocar Deixa o coração Depois se abrir Eu vou revelar Um segredo Que eu não contei Pra ninguém Mas vou contar Pra você Se prometer Não Balança aí patrão Já pegando os detalhes Hoje aqui no Vila Daquele jeitinho Vou dar naldinho Com o set Na caixeira Coloca aqui no led Duke Golden Eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Eu vou fazer E já aqui no nosso led A marca que veste A empresa Matrix O Duke Golden O Duke Golden O meu gênero de charlinho Meu coração Bora começando Naldo Put your fucking head E o bagulho Vai feicando O doido Bora começando Bora aquecendo Naldinho Vamos lá Na risadinha Toma aí Cadê o bílho 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 Vai vai Bora balançar Vila show E o bagulho Começando Aindoidão Uma caixeira Comigo Num passinho Bora no passinho Bora vila show Bora esqueteiro Volta pra cima Pra gente doida vila Põe a mãozinha pra cima E grita Hey Go Hey Go Hey Oh Hey Oh Hey Oh Aboel Pra gente começar Vila show Já combinando Todo mundo Já 17 de dezembro Tem ali A mãozinha Aqui no Vila show A noite da sofrência Vocês convidados Nesse caso Eu e você E no Natal Tem o rock da Mel Aqui no Vila E hoje tem o parque Cótico do grego Se nós convidados Bora pra cima Bora vila show Bora vila show Bora vila show Só quem torce pro Brasil vai cansar Maior saudade De todos os tempos Opa Opa Bora vila show Bora vila show Vem Madrid Meu parceiro Meu parceiro Rodrigo Pop Meu primeiro erro Meu primeiro erro Eu tentei te ligar E você Você não quis me atender Eu só queria te falar Quem tá solteiro No Vila show Canta pra mim E se você quiser voltar Mais uma Como os mais um É dois Quero a máquina do tempo Reservar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Nalgir Mais pálvora Bora endoidando Vila show Tão jeitinho Bora começar Nalgir Hoje não Oi Todos a bordo Explode Macaxeira Bora vila show Vai no passinho Vem Madrid No detourando O bagulho esquentando No Vila Vem que vem Quem tá solteiro Joga essa mãozinha em cima E bate na palma Bate na palma Só quem tá solteiro Joga essa mãozinha em cima Bate na palma Só quem tá solteiro Só quem é sincero Quem nunca traiu Dá um gritinho E quem é safado Dá um grito bem alto É eu Quem acha que o Brasil Vai ser campeão Da Copa do Mundo Dá um grito Joga lá pra cima Joga lá pra cima Bora começando Naldo Bora começando Vai no passinho Um, dois, três e... Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora, minha amor Então Você quis ir embora Agora implora, minha amor Será E se o possível grau Não era esse Era... Sal Os caras doidos jogavam Sal, os caras doidas jogam a mão e dando sal Sal, sal Sal, bom, sal, bom, sal Bota a mão, bota o sal, bota a mão, bota o sal Olha o loop Bora pop, bora pop A bala vai comer A bala vai comer Olha como a tropa tá, olha como tá o espaço Olha como a tropa tá Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu sapão não vai mais sair Vem comigo Eu sou o pão perfeito pra iludir Bora vila, show Vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu sapão não vai mais sair Eu sou o pão perfeito pra iludir Se o balão ela fica louca com a bunda Ela só me tese A gira ela com o break Ainda tô, ela tá bem Deixa eu falar, fudeu Tá com a mente, tô eu Quando eu comer um superatório Olha o spitibu de Santana Olha o spitibu na pista 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 Pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega Olha o spitibu Vai, vai Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo E eu pego, eu pego Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda o mesmo Eu foda, eu foda, eu foda o mesmo Quer foda depois sem amor Vem pra cá sem sentimento Quer foda depois sem amor Vem pra cá sem sentimento E aqui? Aqui o prazer é certo Se gamar eu só lamento Aqui o prazer é certo Se gamar eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada 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 Se eu pudesse Ah, tô ligado Naquela noite Eu ia te dar Vem Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou Já começou A nossa história de amor Daquele jeito Santana, bora vira show Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe Vai esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe Pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Aí, J. Neto, MT Esse é o DJ Paulo Uma caixeira O balanço vira chão Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Tá pegando fogo 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 Começa Naldinho, começa Naldinho Começa Naldinho Vai do jeitinho Vai começando Vila Vão na pressão Para o Vila Chão, Vila Chão, Vila Chão Caralho Bateando na tua É um impacto em tudo Deixa eu abraçar com a tua linha, nossa amiga Letícia As seguidoras do Alisson, vou na Letícia Tá ligado com você? Chira, chira, chira o final Se eu ver a noite eu sumi O coro tá com medo Me ir a noite eu sumi O coro tá Cheira, cheira, cheira F profundendo Se for magrinho eu me amarro No brilhante eu faço mal Cambia, sociais E na走inha Falta na outra P desce Pega, pega Pã e desce Pã A minha luz Será que tem algum flamenguista hoje aqui em Santana, tem gente? Quem é do Flamengo, coloca a mãozinha em cima aí Quem é do Flamengo, dá um grito Quem tá tomando cerveja de um real, dá um gritinho Quem vai sair do vindo, é muito chapado, dá um grito Vem minha luz Vamos lá Lá vai fogo Vai do jeitinho, bora Nautinho A IG Neto MT, esse é o DJ Paulinho Sal, 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 da lição, sal, sal, da lição Lá vai fogo Ai meu Deus É na onda do biribão, que ela vai no pau É na onda do biribão E ela vai no E ela senta no E ela rebola no Vocês Tá muito baixo, eu quero vir mais alto, olha Manda essa puta pra cá Lá vai fogo Lá vai fogo Vai no parceiro Nautão Nautinho, chama ele Chama, chama Chama o sapinho Chama o sapinho Chama pro sapinho que o bagulho tá ficando doido Nautinho Chama, chama, chama Chama o sapinho O sap, o sap, o sapinho faz a Ai, bebê Me pegue pra poder Aquelas paradas loucas E eu faço você Aquelas paradas loucas Minha nossa parceira Romário Era Lugero Galera aqui no setor com a gente Mano, Romário Tamo junto, garoto Aquelas paradas loucas Que eu faço Aquelas paradas loucas Que eu faço Essa é a produção É o dia, não tem hora E nem lugar É o macaxeiro Mas é no chão É no sapato Quando quiser me mudar Me enxame, eu vou Eu vou te amar Eu vou te ver Vim, vou de madrugada Me ensina que tá com saudade Vim Vim, minha filha Vim, minha filha Vim, minha filha Novo Matrix Novo Matrix O comando de aço Uma mega estrutura de som e efeitos visuais Vim, meu filha Vim, minha filha Vim, minha filha Vim, minha filha Para o outro leer Vim, minha filha Para onde? Para onde? Eu gosto de me mamar, me mamar, me mamar Até o dia arraiar Eu vou me mamar, me mamar, me mamar Balança a vista! Tô sentindo, tô sentindo, bebê Pra as meninas balançar a raba Pra as meninas balançar a raba E meia-noite eu sumi, o couro tá com medo E meia-noite eu sumi, o couro tá com medo Geral, Santana, geral Geral soltando fogo e eu mudando 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 Você to a cana devagarinho Grupo Matrix de aparelhazim Geral soltando fogo e eu mudando Nossa, a minha garota é menina com a gente Primeira-dama Do nosso subgerente Você to a cana devagarinho Geral soltando fogo e eu mudando E eu tô dando fogo e eu mudei Desenrola, bote E joga, bote E faz Joga, minha filha Joga, minha filha Sempre a um lado Obrigado, meu amor Desenrola, bote Joga de ladinho Joga de ladinho Faz o coração Aí Vai, faz o debate Bora, Romário Ela não cheira, a galera tá no setor, meu irmão Aí Agora, Romário, pra cima, bebê E essa é a nossa produção daquele cheiro Diferenciada, meu irmão Quero ver você soltar Quero ver você Vai dentro, vai dentro, vai dentro Já Vem No próximo sábado O nosso Matrix do Complexo Saraiva Daquele cheiro Uma caixeira Só as mulheres sinceras de Santana Só as mulheres gostosas de Santana Vou descer até o chão E dá a seguir, dá a seguir, dá a seguir, dá a seguir Vai Num passinho A festa do baldo no próximo sábado Lá no Complexo Saraiva O balde da cerveja é 30 conto, meu irmão Cadê o bonde, o bonde, o bonde, o bonde, o bonde O bonde das maravilhas faz um favorzinho pra mim Vai, joga, 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 joga a bundinha pra mim Vai, joga, 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 joga a bundinha pra mim No primeiro E os três marcete para a cruz Olha o primeiro, o primeiro No primeiro eu vou subir E no segundo Só vou descer No terceiro marcete Se eu diga muita onda Quica, 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 quica pra você Eu duvido, hein Eu duvido Eu duvido Você aguentar uma dessas Quica, animi pra leca Sarra animi pra leca Pula animi pra leca Sarra animi Senta animi Dança animi pra leca Bolso esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de ó Ai meu Deus, como é bom ser vida louca De carrão, de motora O bagulho te impressiona E ela fica, ela olha, ela pica, ela chora Só pra andar de navão Santana Ai meu Deus, como é bom ser vida louca O Maldinho e o Lupe Só quem tá sentindo Joga a mãozinha pra cima e bate E bate na palma da mão E bate na palma da mão Só quem tá solteiro Bate na palma da mão E só quem é sincero E bate na palma da mão E bate na palma da mão Naldinho Puxa que é na rua, vai Família Rodrigo Do Gentino Bebê Família É aquele que ajuda o irmão E Naldinho Dá a mão pra quem tá caído no chão Dá conselho pro outro se levantar Patrão Amigo Fecha a cutícula Daquele jeito Rodrião Longe Santana no Vila Ou não importa se ele é fraco e sofredor E Naldão Mas te procura quando quer desabafar Quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Bate na palma da mão E bate na palma da mão Naldinho Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Comigo, bebê! Só minha dona e minha coroa Foi dez a dez e me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não Deus abençoou Vambora esquentando Naldinho Vambora esquentando Naldinho Já já tem o nosso chão daquele jeito, garoto Pente maldita, perigosa E o quê? A cara de anjo e a mente maldosa Balada, gostosa Vai sentar com força com essa rabacaba Vai balançando E vai balançando Santana Bora do jeitinho Do jeitinho Do jeitinho que tá ficando Mil grau Mil grau, bebê! Rodrigo! É o 5x7 É o 5x7 É a tropa dois de mal encarado, porra Aê! Cuidado com essa tropa, hein? Mas ela quer os envolvidos E ela quer os apapodidos E ela quer os 5x7 Ela quer os 5x5 Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Me tá jogando Jogando na minha cara Então vou ter que Planejar um assalto pica Planejar um assalto foda Mais valioso que ouro Mas valioso Então, bebê! Da nossa tropa É o 5x7 De xoxota a nossa tropa É o 5x7 Vai porra! A nossa tropa É o 5x7 De xoxota a nossa tropa É o 5x7 A nossa tropa É o 5x7 de xoxa A nossa tropa É o 5x7 E ela fala pras amigas Nós é o bico Passa sarrando Passa atacando Passa jogando Passa sarrando Passa atacando Passa atacando Esse é o pique do Biel Olha o pique, olha o pique que a cheira Vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo? Eu deixo Eu quero Arranho minhas costas quando eu passei Cá minha tropa Desinou suporte no bolso com várias notas Emoji babando Na minha foto logo cedo Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga pro onde? Tá combinando todo mundo dia 17 E ela é um zinho Que mesmo no Vila Já tá bem Todo mundo tá convidado a noite da sofrência Provou uma vez agora Que é o tempo inteiro Me fala baixinho Ai, please Fala baixinho Ai, please Me fala baixinho Ai, please Me fala naltinho Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria E eu que eu não vou mudar porra Vem Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria Quem tá feliz Vai cantar bem alto Quem gosta da revoada Canta agora Porra nenhuma do Tavana Revoada Porra nenhuma do Tavana Revoada Porra nenhuma do Tavana Revoada Tem cansada do serviço Que quer que eu me envolver Na sua casa E cadê você Você acha que eu sou trouxa Olha a vida da minha casa Porra nenhuma do Tavana Vai Já estamos gravando Tudo ao vivo A sua gente Aqui no Vilação Porra nenhuma do Tavana Revoada Nuncaqueado Nuncaqueado Vai nojitinho Puxa mais uma Mais uma bebê Vem Hoje eu quero perereca Num morro do sapo Hoje eu quero xerequinha Num morro Raspadinha Raspadinha Limpinha 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 Raspadinha Limpinha 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 Raspadinha Limpinha 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 Raspadinha Limpinha 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 Limpinha, limpinha, limpinha Limpinha, limpinha Luz curindo pra gente tocar essa uma aqui Só pra quem dá valor Só pra quem curte Coloca o celular lá em cima Acende o celular Acende o flash aí, vai, vai Pra quem dá valor Bora meu parceiro Cadê, 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 cadê Vem comigo Que doiteira me deu uma louca Vou abrir a boca e falar do preconceito Dessa sociedade escrota Preço em tudo que faço e do que faço Meu orgulho, confesso pra vocês Eu gosto muito Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu Não vem discriminar o direito de fumar Fumo, fumo mesmo, assumo pra você Existia milênio e nunca tem ninguém morrer Como pode fazer mal, me deixa feliz Se eu experimentei foi porque eu sempre quis Se sou assim, não depende disso Se eu sou assim, eu tô de bem comigo Se você não tá, vou experimentar Não é com a planta que você vai solucionar Os seus problemas é melhorar o seu astral Pensei nisso, brother, caia na rede Não beba o uísque Vocês viram ao chão Um, dois, três Vai, vai Mas pra quem dá valor, né? Fé em Deus que ele é justo Irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro Levanta a cabeça Onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até no lixo O daquele gentilho Santana Olhe por nós, pastor Vamo lá, Anderson Pegando os detalhes hoje aqui no Vila Show Irmão, sempre quem? Nosso show daqui a pouquinho Vira os crente Meu parceiro Rodrigo Palminchão Preparando tudo Já, já tem o show Desculpa aí Eu me sinto às vezes meio pai Seguro Que nem um vira-lata Sem fé no futuro Vem alguém lá Quem é quem? Quem será meu pão? Dá meu brinquedo de fura-moletor Porque os bico que me vê Com os truta na balada Tenta ver Quer saber de mim Não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça Te rouba e te mata Desacreditar Nem pensar Só naquela Se uma mosca ameaçar Me catar Piso nela O bico deu uma obela Vamos girar pra trás Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja Luxo, fama Nego drama Cabelo crespo E a pele escura A ferida A chaga A procura Da cura Nego drama Tenta ver E não vê nada A não ser uma estrela Longe e meio Nosso comando de aço Hoje aqui no Vila Chão A cervejada no Vila E a volta do nosso Matrix Aqui no Vila Nego drama Eu sei quem trama E quem tá comigo O trauma que eu carrego Pra não ser mais um preto fudido O drama Da cadeia e favela Trúmulo, sangue Sirene, choros e velas Passa aqui Sua graça e sua energia É a coisa mais linda Vibe surreal Conectar nessa pura harmonia Que me contagia Eu não me sinto mal Dois passos pra lá e pra cá Nesse bar eu vou Esbarrei no seu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá Tá movimentando Movimentando E ela tá, tá movimentando Movimenta, bebê Tá, tá, tá movimentando Minha esposa Benchene abriu ali ao lado Sempre Obrigado meu amor Eu quero ver você dançar Eu parceiro Romário E os amigos Aera do Jiro aqui com a gente Sempre ao lado Seja bem-vindo Garou Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Até a faixa rosa Rosa tipo aquele gin Vai rebolando Vai rebolando A sua punga Todo mundo ama o crime Nosso parceiro Romário Onde é que tá nessa pura harmonia Que me contagia Eu não me sinto mal Dois passos pra lá e pra cá Nesse bar eu vou Esbarrei no seu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá Tá movimentando E ela movimenta Sentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá Tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Até a faixa rosa Rosa tipo aquele gin Vai rebolando Vai rebolando Vai rebolando Vai rebolando Nossa bunda Minha luz Minha luz Só quem tá solteiro Não joga a mãozinha pra cima Bate na palma Bate na palma Bate na palma Bate na palma Já já tem o nosso chão E a gente vai aquecendo Seguindo o fluxo Bebê Se o ritmo te leva A mover a cabeça Já empezamos como é Minha música não discrimina Grupo Matrix de Aparela Diazom Diazom Se mueve Mira o ritmo Como os tiene Hago música que entretiene O mundo nos quiere Nos quiere Me quiera a mim Toda mi gente se mueve Mira o ritmo Como os tiene Hago música que entretiene Mi música Los tiene fuerte Baleando Vem Bora meu parceiro Vem Mario Pra cima, meu filho Ok, ok, ok 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 Ok, ok Ok, ok Ok Tá de gastada. Alô, Rodrigo Pompi! Como é que tá aí, meu DJ? Tudo certinho? Tudo bacana? E aí, Longino, como é que tá, garoto? Somos nós aqui, pela primeira vez, aqui no Vila Show. Pra detunar os melhores pra todo mundo. O Aranautinho! Grupo Matrix de aparelhagem de aço. Olha o som do regalão. Olha o som do regalão. É, Gua. Olha o som do regalão. Ui! 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 O que é 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 E amanhã, domingo, todo mundo está convidado para o tradicional, bigão, da Cristo Rei. E amanhã, domingo, todo mundo está convidado para o tradicional, bigão, da Cristo Rei. E amanhã, domingo, todo mundo está convidado para o tradicional, bigão, da Cristo Rei. E amanhã, domingo, todo mundo está convidado para o tradicional, bigão, da Cristo Rei. E amanhã, domingo, todo mundo está convidado para o tradicional, bigão, da Cristo Rei.